Ai que fome! Então eu gosto de assistir... Gente, não é a Lidiane passando ali? É a Lidiane! Lidiane! Nossa! O que é isso? O que é isso? É um lanche! Lanche? Que delícia! Onde você comprou? É domingo! Não! Hoje é sexta! Hoje é sexta-feira! Onde você comprou? É domingo! Hoje é sexta! E a gente quer saber onde você comprou o lanche! O lanche! Onde você comprou? É domingo! Eu perguntei o lanche! A gente sabe! Hoje é sexta-feira! Vamos sexta-feira! Da onde é esse lanche? É domingo! Mas onde foi que você comprou o lanche? Ai eu comprei quinta-feira! Já está até estragado! Ué! Vem com essa lanche! Eu só conheço domingo! Eu também! Tchau! 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 Tchau!